Olá, meu nome é Jane Bervanguera, sou advogada, presidente do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, professora de Direito Previdenciário da Universidade de Santa Cruz do Sul, do Rio Grande do Sul e de outras instituições de ensino superior. O tema do curso é benefícios rurais, os benefícios rurais eles recebem um tratamento diferenciado pela nossa legislação, razão pela qual optamos por elaborar um curso voltado a este tema. O tema da aula de hoje, a última aula, será os benefícios especificamente. Nós tratamos aqui de diversos temas relativos aos benefícios rurais e hoje vamos finalizar falando de todos os benefícios a que os segurados rurais têm direito. Estão conosco aqui o Edson, a Adriana e o Valmir. Aos que queiram enviar alguma pergunta, alguma dúvida, nós pedimos que enviem e-mail para saberdireito.just.br, identificando o tema e o professor para que possa, então, ser direcionada à questão aquele professor específico da matéria. Na aula passada, nós tratamos da comprovação da atividade rural, dos documentos e procedimentos utilizados pelo INSS e também pela jurisprudência admitidos para comprovação dos períodos de atividade rural, tanto dos segurados especiais quanto dos empregados e dos diaristas. Na aula de hoje, então, nós vamos falar dos benefícios e por quais períodos e quais situações precisa ser comprovado e também dos critérios específicos. O benefício mais importante é o da aposentadoria por idade, porque é um benefício definitivo, já que os segurados especiais não têm direito à aposentadoria por tempo de contribuição. A aposentadoria por idade, ela está prevista na nossa Constituição Federal, no artigo 201, inciso 1, na medida em que a idade avançada é um dos eventos cobertos pela Previdência Social, junto com doença, invalidez e morte. O parágrafo 7º do artigo 201 da Constituição especificou o direito à aposentadoria por idade aos 65 anos de idade para o homem e 60 anos para a mulher, mas reduzido em cinco anos o limite para os trabalhadores rurais, tanto os que trabalham em regime de economia familiar, como os demais, incluindo ainda expressamente o garimpeiro e o pescador artesanal. O garimpeiro, embora não seja mais segurado especial, desde a emenda constitucional número 20, mas ainda assim ele tem, desde que trabalha em regime de economia familiar, ele tem a prerrogativa de se aposentar com cinco anos mais cedo, em relação aos trabalhadores urbanos. A aposentadoria por idade, inicialmente eu quero colocar alguns tópicos que se aplicam para os segurados de um modo geral. Bem, o critério para, por exemplo, um trabalhador urbano se aposentar por idade é ter completado a mulher 60 anos de idade e o homem 65. Mas esse não é o único critério. Além disso, ele precisa comprovar 180 contribuições mensais. Isso agora, desde 2011. Quando a Lei 8.213, lá em 91, entrou em vigor, ela continha uma tabela que começava exigindo 60 contribuições mensais, foi aumentando para 66, 72, até que em 2011 o tempo de carência, o número mínimo de contribuições exigida é de 180, igualando a regra de transição com a regra geral. É fundamental falar disso porque essa tabela também se aplicava e se aplica aos trabalhadores rurais. Então, por exemplo, alguém que em 1991 já tinha completado a idade, ele precisava apenas comprovar 60 meses de atividade rural e não 180 meses de atividade rural. Sempre quando a gente fala na aposentadoria por idade, os critérios para verificação, se a pessoa atingiu os critérios ou não para o benefício, os requisitos, eu posso verificar tanto na data em que ela completou a idade, no caso eu teria um direito adquirido, por exemplo, alguém que em 1991 já tinha idade e já tinha 60 meses de atividade rural, já tinha direito adquirido a benefício. Essa pessoa poderia vir a exercer esse direito a qualquer tempo, inclusive hoje, passados 20 e poucos anos. Mas também, caso a pessoa, por exemplo, tivesse a idade, mas não tinha os 60 meses de atividade rural e viesse atingir isso no ano seguinte e neste ano que eu posso considerar, então, em que ela atingiu os requisitos. Ou seja, eu tenho estas duas possibilidades, na data em que completa a idade ou na data de entrada do requerimento. A regra para os trabalhadores é que se exija 180 contribuições mensais. Quando eu falo de segurados especiais, de atividade rural, até 31 de dezembro de 2010, eu falo em período equivalente à carência. Mas o que significa isso? Significa dizer o seguinte, em vez de 180 contribuições mensais, são 180 meses de atividade rural. Da mesma forma, no auxílio doença, em vez de 12 contribuições mensais, eu falo em 12 meses de atividade rural. No salário maternidade, em vez de 10 contribuições mensais, 10 meses de atividade rural. Bem, como desde o começo deste curso venho falando, a lei 11.718 promoveu algumas modificações e a partir de, então, 2008 e mais concretamente a partir de 2011, as regras que eu aplico aos trabalhadores rurais não são as mesmas para empregados, para diaristas e para segurados especiais. A lei criou regras diferentes para cada um, mantendo ainda algumas regras de transição. Bem, permanece a mesma regra para todos os trabalhadores rurais, aqueles que nós já vimos, repetindo o empregado, diarista, avulso que poderia existir, embora de fato não tem, e o segurado especial. Todos os trabalhadores rurais têm direito à aposentadoria por idade com idade reduzida, 55 anos para mulher e 60 anos para homem. Mas a partir dali começa a ter algumas diferenças. Até 31 de dezembro de 2010, todos estes trabalhadores rurais podiam pedir o benefício apenas comprovando a atividade rural, não se exigindo deles prova de contribuição, ou mesmo nem se exigindo contribuição mensal. Bem, então há um marco, um marco temporal, que é 31 de dezembro de 2010. Até ali, aplicava-se a mesma regra para empregados, diaristas e segurados especiais. A partir dali, aplicam-se três regras diferentes. Então, é isso que nós vamos ver agora, quais são as regras para cada um dos segurados. Vejam que o empregado rural, e eu falava já desde a segunda aula, o empregado rural, em nada hoje se diferenciou, quase nada se diferencia do empregado urbano. No que se refere à contribuição, não diferencia nada. Ele tem que contribuir da mesma forma que contribui o empregado urbano, com as mesmas alíquotas de contribuição, da mesma forma, é o empregador que desconta e recolhe, as obrigações trabalhistas são muito semelhantes. Então, aplicam-se a ele as regras de um modo geral. Significa dizer que se eu tinha um empregado rural que começou a contribuir em novembro de 91, por que novembro de 91? Embora a lei seja de julho, pelo princípio da noventena, ou seja, de que a lei, as contribuições só podem ser exigidas 90 dias depois da publicação da lei, ele começou a contribuir apenas em novembro de 91. Então, o empregado começou a contribuir em novembro de 91. Em novembro de 2006, ele já teria fechado as 180 contribuições mensais. Ele já teria cumprido a carência, lembrando que carência é número mínimo de contribuições mensais, para ter direito a uma aposentadoria por idade. Só que, considerando a sazonalidade, a informalidade, enfim, dos trabalhadores rurais, a legislação optou, à época, em 2006, por prorrogar este prazo. Primeiro fez uma prorrogação para 2008 e depois para 2010. Então, até 2010, este empregado rural precisa apenas provar atividade. Até 31 de dezembro de 2010. A partir de 2011, cria-se uma regra um pouco complexa e que, às vezes, há uma dificuldade de entender como funciona. A partir de janeiro de 2011, embora até 2010 ele possa apenas provar atividade, a partir de 2011 ele precisa comprovar meses de emprego. Não é contribuições. Por quê? Porque, se eu falasse contribuições, eu colocaria ele na responsabilidade pelo recolhimento ou ele arcaria com o ônus do não recolhimento das contribuições. Pois bem, então, se ele tem que comprovar meses de emprego, quantos meses de emprego? Os 12? Não. Aí se cria uma nova regra de transição. Vejam que se troca uma regra de transição por outra regra de transição. O que diz esta nova regra de transição? Diz o seguinte, de janeiro de 2011 a dezembro de 2015, o empregado precisa comprovar meses de emprego. Mas a cada mês de emprego, ele multiplica por 3, limitado a 12 no ano. Bom, vamos dar alguns exemplos para ficar mais claro. Se ele trabalhou um mês, vai contar 3 meses de emprego. Se ele trabalhou dois meses, vai contar seis. Se ele trabalhou três, vai contar nove. Se ele trabalhou quatro, vai contar 12. Se ele trabalhou cinco, vai continuar contando 12. Não vai continuar, não vai contar 15. Por quê? Porque é limitado a 12 meses no ano. Esse limite decorre da própria Constituição Federal, que lá no artigo 40, parágrafo 10, proíbe a contagem de tempo fictício. Ou seja, eu não posso contar um tempo que não existiu. Afinal, eu não tenho um ano de 15 meses. Então, eu não posso contar 15 meses, eu só posso contar 12. Então, digamos que o empregado tenha, em janeiro de 2011, ele tivesse 57 anos de idade. Ele ainda não tinha direito. O período até 31 de dezembro de 2010, ele prova atividade. O ano de 2011, ele precisa ter pelo menos quatro contribuições. O ano de 2012, pelo menos quatro. O ano de 2013, pelo menos quatro. Para o final de 2013, quando ele completa os 60 anos de idade, ele tenha o total de 180. Pois bem, e se ele não tiver? Bom, aí ele vai para o ano de 2014, para o ano de 2015, até fechar o tempo que ele precisa do 180. Esse 180, somando o período de atividade até 31 de dezembro de 2010 e os meses de emprego a partir de 2011. Esse mesmo raciocínio, a partir de 2016, de 2016 a 2020, se aplica o mesmo raciocínio, só que em vez de contar, de multiplicar por três, eu posso apenas multiplicar por dois. Então, para que ele conte o ano cheio, ele teria que ter pelo menos seis meses de emprego. Se ele tem seis meses, ele pode contar 12 meses de emprego. Multiplica por dois. Essa contagem de carência diferenciada, ela só se aplica ao empregado rural. Ela não se aplica ao diarista, nem ao segurado especial. Bem, para os diaristas, a lei diz o seguinte, ora, até 31 de dezembro de 2010, ele precisa apenas provar a atividade. A partir de janeiro de 2011, ele precisa comprovar contribuição. Bom, eu vinha falando, falei várias vezes, que quando o empregado, na situação do empregado, quem desconta e recolhe a contribuição é o empregador. No caso do diarista, não tem ninguém que tem que descontar e recolher. Ele mesmo tem que efetuar o recolhimento. Por isso, exige-se a prova da contribuição. Então, a partir de janeiro de 2011, o INSS vem exigindo contribuições para que ele possa ter direito ao benefício. Mas ainda, usando uma regra de transição que permitia que até 31 de dezembro de 2010, ele somasse período de atividade. Então, por exemplo, se alguém completou 60 anos de idade, um homem, em 2011, em fevereiro de 2011, por exemplo, ele tinha período de atividade rural até dezembro, ele contribuiu o mês de janeiro e em fevereiro ele vai ter direito ao benefício. Ele não precisaria contribuir todo o período lá atrás, apenas a partir da vigência da nova lei. Mas aqui, faço uma ressalva que já fiz outras vezes, dizendo que esse diarista é enquadrado pela jurisprudência como segurado especial. Bom, se ele é enquadrado, se ele é equiparado ao segurado especial, aplica-se a ele toda a comprovação da atividade rural que nós falamos na aula anterior, em que o segurado precisa apenas provar o efetivo exercício da atividade. Ou seja, não se exige dele prova de contribuição, apenas prova de atividade. E aí serve aquele rol de documentos que estão na legislação e que também nós encontramos na normatização. Uma série de documentos de comprovação da atividade. Volto a dizer, então, nesse caso, o INSS não reconhece o direito apenas com a prova da atividade, mas a jurisprudência reconhece. Com relação ao segurado especial, logo no início da publicação da lei, criou uma, lá ainda em 2006, quando foi prorrogado o prazo, criou uma dúvida. Como assim agora? Como é que vai ser com o segurado especial? O segurado especial, na verdade, nunca precisou da regra de transição do artigo 143 da lei 8.213. Ele sempre tinha, ele protegendo o artigo 39 da lei 8.213, que é a regra permanente. Então, se eu tenho uma regra de transição e eu tenho uma regra permanente, quando o prazo da regra de transição termina, bom, automaticamente eu vou aplicar a regra permanente. O que diz esta regra permanente do artigo 39? O mesmo que diz o artigo 143. Logo, a partir, já desde o início da lei, sequer precisava estar amparado pela regra de transição. Para que não houvesse dúvida do ponto de vista administrativo, o INSS, através da sua consultoria jurídica, editou o parecer 39 de 2006, dizendo o seguinte. A aposentadoria por idade do segurado especial no valor de um salário mínimo, após a expiração do prazo previsto relativo ao benefício transitório, 24 de julho de 2006, continuará sendo devida nos termos do inciso 1 do artigo 39 da lei 8.213. Ou seja, o segurado especial deverá comprovar, para obter aposentadoria por idade no valor de um salário mínimo, o exercício da atividade rural, ainda que de forma descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, igual ao número de meses correspondentes à carência do benefício. Ou seja, para o segurado especial, até que a lei venha a ser um dia modificada, se for o caso, aplica-se a regra de que exige-se apenas a comprovação da atividade. Bom, então, do empregado e do diarista até 31 de dezembro de 2010, exige-se atividade, a partir dali contribuição, sendo que para o empregado, um mês de emprego, conta três, até 2015, a partir de 2006, um mês de emprego, conta dois. Para o diarista, o INSS entende que tem que ter contribuição mensal, a partir de janeiro de 2011, e o judiciário enquadra como segurado especial. Já para o segurado especial, o próprio INSS não coloca empecilho, ele apenas exige a prova da atividade rural e não a prova de contribuição. Bem, aí vem o outro questionamento. Por quanto tempo, qual é o tempo, por qual tempo o segurado tem que comprovar esta atividade? Bem, nós temos no artigo 39 e no artigo 48, que trata especificamente da aposentadoria por idade, além do artigo 143, que é a regra transitória, todos estes dispositivos da lei 8.213, tem duas expressões. A lei diz o seguinte, que o segurado deve comprovar atividade rural pelo período imediatamente anterior, ainda que de forma descontínua. Como que eu consigo conjugar essas duas situações? Período imediatamente anterior e ainda que de forma descontínua. Bem, nesse aspecto, a interpretação, pelo menos do ponto de vista oficial do INSS, digo oficial porque é o que está na instrução normativa, é melhor do que o entendimento que o judiciário vem adotando até aqui. O que entende o INSS? Aqui acrescenta-se ainda que a lei 1066, 6D 2003, no artigo 3º, diz o seguinte, a perda da qualidade de segurado é irrelevante para as aposentadorias por idade, por tempo de contribuição especial, desde que o segurado conte com a carência do benefício. Bem, de tudo isso, o que eu faço? Qual é efetivamente a exigência? Então, o INSS vai exigir que o segurado esteja na atividade rural para cumprir o requisito da expressão imediatamente anterior, então ele tem que estar na atividade rural, mas o número de meses, os 180 meses podem ser intercalados. Há algum limite para esses intercalados? Não. Do ponto de vista administrativo, segundo a instrução normativa 45 do INSS, pode-se somar quaisquer períodos de atividade rural. Bem, nem sempre o INSS cumpre com a sua própria normatização, isso é verdade também. Mas, se seguirmos então o que está disposto na instrução normativa, aí citamos então o artigo 48, 148, perdão, da instrução normativa 45, que diz o seguinte, para fins e concessão dos benefícios devidos ao trabalhador rural, no inciso 1 do artigo 39, que é o segurado especial, considera-se como período de carência o tempo de serviço de atividade rural, ainda que deforma descontínua. Então, ressaltando isso. Correspondente o número de meses necessários à concessão do benefício. Se a carência exigida para um trabalhador urbano é 180, para um segurado especial são 180 meses de atividade rural. É o período equivalente da carência. Para a aposentadoria por idade, será apurada o período mediante a comprovação da atividade rural, no período imediatamente anterior ao requerimento ou, conforme o caso, cumpriu o requisito etário. Aquilo que eu falava antes do direito adquirido. O direito adquirido, quando completa a idade, mesmo que depois venha a exercer outras atividades, se afastar da atividade rural, terá garantido. Pois bem, o parágrafo único desse dispositivo diz que, entende-se como forma descontínua os períodos intercalados do exercício de atividades rurais, ou urbana e rural, com ou sem a ocorrência da perda da qualidade de segurado, dos segurados rurais. O que isso quer dizer? Então, o INSS está oficialmente dizendo o que entende por período imediatamente anterior e também está dizendo o que entende por período descontínuo. Período imediatamente anterior significa o quê? Ele precisa estar na atividade rural. Mas tem que estar no dia em que vai encaminhar o benefício? Não necessariamente. Ele pode estar no período de graça, período de manutenção da qualidade de segurado. O artigo 15 da lei 8.213 estabelece que o segurado mantém esta qualidade por 12 meses, se ele teve até 120 contribuições mensais, ou por 24 meses, se ele teve mais de 120 contribuições mensais. E esta regra aplica-se também ao segurado especial. Então, se, por exemplo, uma mulher exerceu atividade rural até o dia em que completou 53 anos, neste dia ela saiu da atividade rural, aos 55 anos de idade, ela tem direito ao benefício como trabalhadora rural, como segurado especial. Ainda que, nesse período, nesses últimos dois anos, ela tenha exercido atividade urbana. Tudo isto, eu concluo da Instrução Normativa 45. A Instrução Normativa 45 dá suporte para esta interpretação. Além do disposto no artigo 145, no artigo 148, também o artigo 215 reforça isso. Para fins de aposentadoria por idade, não será considerada a perda da qualidade de segurado os intervalos entre atividades curículas, devendo o segurado estar exercendo atividade rural ou em período de graça na DER, data de entrada do requerimento ou na data em que completou as condições para o benefício. Vejam, então, que claramente a lei, a Instrução Normativa diz que eu posso somar quaisquer períodos de atividade rural. Eu teria, por exemplo, um agricultor que trabalhou na atividade rural de 1970 a 1980 e de 2007 a 2012. Eu somo aqueles 10 anos lá atrás, com os cinco anos de agora e tenho 180 meses de atividade rural. Isso está previsto na Instrução Normativa. Basta aplicar. Então, se o INSS aplicasse a Instrução Normativa, seria bem mais fácil poder conceder esses benefícios desta forma. Então, nos artigos 145, 148, 215 e 216 da Instrução Normativa 45, eu encontro estas possibilidades. A lei não faz nenhuma ressalva quanto a quantos períodos eu posso somar, quanto é o intervalo máximo de afastamento da atividade. Então, nem a normatização faz esse tipo de restrição. Porém, o Judiciário já tem, nesse aspecto, uma interpretação um pouco mais restritiva. Então, nós temos decisões, tanto do Superior Tribunal de Justiça, quanto dos tribunais regionais, entendendo que não, que este período de descontinuidade, ele não pode ser amplo. Eventualmente, se admite no máximo 36 meses de afastamento, alguns admitem no máximo 120 dias de afastamento da atividade rural para a caracterização do segurado especial. Nesse sentido, nós temos o recurso especial 1115892. 1115892 do STJ, entendendo que, embora a pessoa não precisa estar na atividade na data do requerimento, mas pelo menos tem que estar na atividade na data em que complementou, completou a idade para o benefício. Nesse mesmo sentido, nós temos decisões do Tribunal Regional Federal da 4ª região e também do Tribunal Regional Federal da 1ª região. Bem, e como se comportam, então, os juizados especiais federais sobre essa matéria? Nós temos a súmula 54 da Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais, que diz que, para a concessão da aposentadoria por idade de trabalhador rural, o tempo de exercício de atividade equivalente à carência deve ser aferido no período imediatamente anterior ao requerimento administrativo ou a data de implemento da idade. Por outro lado, nós temos a súmula 46, que diz que o exercício de atividade urbana intercalada não impede a concessão de benefício previdenciário de trabalhador rural, condição que deve ser analisada no caso concreto. É claro que aqui a TNU não está dizendo quanto seria este período de afastamento. O que significa dizer, então, que nós temos aqui uma análise, pelo menos formalmente, enfim, em tese, mais prejudicial ou segurado pelo judiciário do que pelo próprio INSS. Bem, uma pergunta que se impõe nesse momento é, se o INSS reconhece a possibilidade de somar períodos intercalados de atividade rural, por que as pessoas precisam ir para o judiciário? Na verdade, o INSS reconhece os períodos intercalados de atividade rural, mas às vezes não reconhece o fato, no caso concreto, daquela pessoa ter efetivamente trabalhado. Ou seja, o INSS diz o seguinte, entendo que é possível somar períodos, mas você não comprovou atividade rural, você não comprovou atividade no período mais recente, ou você não comprovou atividade rural no período mais antigo. Portanto, por isso, por não ter efetivamente comprovado atividade, você não tem direito ao benefício. Bem, essa situação da aposentadoria por idade, com idade reduzida, 55 anos para mulher, 60 anos para o homem, para todos os trabalhadores rurais, ela vem prevista desde a redação originária da lei 8.213. A lei 11.718 criou uma nova possibilidade, o que vem sendo chamado, chamada pelo judiciário de aposentadoria híbrida. O que seria aposentadoria híbrida? Seria somar períodos urbanos e rurais para aposentadoria por idade. Então, vejamos, o parágrafo terceiro do artigo 48 diz o seguinte, ele reporta seus parágrafos anteriores, que tratava então dos trabalhadores rurais, e diz assim, os trabalhadores rurais e que trata o parágrafo primeiro desse artigo, que não atendam o disposto no parágrafo segundo, ou seja, que não tenham os 180 meses de atividade rural, mas que satisfaçam essa condição se forem considerados períodos de contribuição sob outras categorias de segurado, farão jus ao benefício ou completar 65 anos de idade, se homem e 60 mulher. Até então, nós tínhamos o seguinte, ou alguém se aposentava na atividade urbana, 180 contribuições mensais, ou na atividade rural, 180 meses de atividade rural, ou com a idade de 60 a 65, ou com a idade de 55 a 60. Misturar os dois períodos não era permitido, ou se aposentava usando somente tempo urbano ou somente tempo rural. Bem, aí vem o parágrafo terceiro e passa a admitir que se misture estes períodos. O INSS admite com tranquilidade que o segurado que tem exercido atividade urbana e depois vem exercer atividade rural tem direito ao benefício nessa condição. Mas lembrando que se ele usar qualquer período de atividade urbana, a idade vai para o urbano, 60 a 65. Porém, se eu inverter a situação, ele primeiro exerceu atividade rural e depois exerceu atividade urbana. E aí, pode? Para o INSS, não. O INSS entende que só os trabalhadores rurais podem usar períodos urbanos. O inverso não é possível. Bem, com base no princípio da isonomia, principalmente, com base no fato de que a lei expressamente não proíbe, ela não condiciona que a última atividade seja rural e também com base na constatação de que a tendência das pessoas a exercer em atividade rural e depois exercer em atividade urbana, afinal, é muito mais comum o êxodo rural do que o êxodo urbano, o judiciário vem reconhecendo. A partir também do artigo 51 do decreto 3.048. O que diz esse artigo 51? Ele fala, então, de que os trabalhadores rurais poderão se aposentar aos 60 a 65, se usarem períodos urbanos e diz, aplica-se isto ainda que na oportunidade do requerimento da aposentadoria, o segurado não se enquadre como trabalhador rural. Então, a partir disso, o judiciário vem reconhecendo. E eu quero fazer menção aqui a algumas decisões, a uma decisão, pelo menos nesse sentido, que é o processo que tramitou no TRF da 4ª região, sob o número 2006-7099-0010-08-2. Então, esse é um dos processos, outros também, em outros casos também já se reconheceu o direito a essa aposentadoria, o TRF da 3ª região também reconhece essa possibilidade. Os segurados especiais não têm direito a aposentadoria por tempo de contribuição. Não está previsto lá no artigo 39, não está previsto no 52 e o STJ editou uma súmula, súmula 272, dizendo que o trabalhador rural, na condição de segurado especial, sujeito à contribuição obrigatória sobre a produção rural comercializada, somente faz jus à aposentadoria por tempo de contribuição, se recolher contribuições facultativas. Então, por que o segurado especial não tem direito a aposentadoria por tempo de contribuição? É porque a contribuição sobre a produção não caracteriza-se como carência, porque falta ali a contribuição mensal. Eventualmente, até pode ter produtos que se comercializa mensalmente, mas essa não é a regra. Todavia, passou a se interpretar, num período mais recente, que não só o segurado especial não teria direito a aposentadoria por tempo de contribuição, mas também que o período posterior a 91 não poderia ser usado como tempo de serviço para somar com contribuições mensais e gerar, então, direito a aposentadoria por tempo de contribuição. Nesse sentido, a súmula 24 da Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais prevê que o tempo de serviço do segurado trabalhador rural, anterior ao advento da Lei 8.213, pode ser considerado para concessão do benefício. Porém, eu entendo eu que essa interpretação está equivocada, porque o artigo 55 da Lei 8.213 expressamente diz que o tempo de serviço compreenderá os períodos de atividade dos segurados obrigatórios desta lei. E o segurado especial é um segurado obrigatório, então deve ser computado o tempo de serviço deste segurado. Bem, falamos até aqui das aposentadorias. Com relação aos demais benefícios, também quero destacar algumas especificidades. Com relação ao auxílio-doença, o que mais é importante se verificar, vejamos que eu falava antes que o período de comprovação da atividade rural exigido é equivalente à carência. Então, o auxílio-doença, numa aposentadoria por invalidez, enquanto para o trabalhador urbano exige-se 12 contribuições mensais, para o segurado especial exige-se 12 meses de atividade rural. Mas, além disso, como a própria lei manda, deve-se verificar se o segurado está capaz para a sua atividade habitual. Então, atividade rural, presumidamente a mais penosa, então deve-se levar em consideração se ele tem capacidade para aquela atividade que ele desempenha. Atividade rural mais penosa do que todas as demais. Então, nesse sentido, é importante destacar, chamar atenção sempre que o advogado, quando vai elaborar uma petição, o INSS, o perito, quando vai analisar, deve levar em consideração quais as atividades desempenhadas por esse segurado. Tanto na aposentadoria, aliás, tanto na aposentadoria por invalidez, quanto no auxílio-doença, as situações de isenção de carência são as mesmas do que se aplica para os trabalhadores urbanos. Com relação ao auxílio-acidente, alguns tribunais de justiça, ao julgarem o direito ao auxílio-acidente decorrente de acidente de trabalho do segurado especial, passaram a entender que o segurado especial não teria direito a esse benefício. Entendo essa interpretação completamente equivocada, por algumas razões. Primeiro que, no artigo 19 da Lei 8.213, quando fala do acidente de trabalho, diz assim, acidente de trabalho é aquele sofrido pelo segurado a serviço da empresa ou pelo segurado especial. E não diz desde que contribua facultativamente, condição que vem sendo exigida por alguns tribunais para conceder este benefício. Bom, além disso, o artigo 25, inciso 2 da Lei 8.212, que é a Lei de Custeio, prevê uma contribuição específica para o acidente de trabalho dos segurados especiais. Ora, se a Constituição diz que nenhum benefício será criado e estendido ou majorado sem a respectiva fonte de custeio, como é que eu posso admitir um custeio sem o benefício? Para que serviria uma contribuição para fins de acidente de trabalho, se o segurado especial não tivesse direito ao benefício decorrente de acidente de trabalho. Então, é preciso olhar um pouco para este conjunto. O artigo 104 do Decreto 3.048 também expressamente diz que o segurado especial tem direito ao benefício de auxílio-acidente. Diz o seguinte, o auxílio-acidente será concedido ao empregado, exceto o doméstico, ao avulso e ao segurado especial. Vejam que o exceto empregado, exceto o doméstico, é com relação ao empregado. Avulso e segurado especial não são espécies de empregado. Então, a exceção é com relação ao empregado. Os outros dois não são exceção. Então, tem que olhar um pouco melhor sobre esse aspecto todo. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região e a Turma Regional de Uniformização, sem sombra de dúvida, reconhece o direito ao auxílio-acidente do segurado especial. Inclusive, teve incidente de uniformização de jurisprudência. Chamo a atenção aqui para o número desse incidente. O acordo, então, do doutor José Antônio Savares foi o que foi uniformizado no âmbito da Turma Regional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais. Com relação aos benefícios pagos à família, o direito à pensão por morte, desde a Lei nº 8.213, está suficientemente claro de que tanto homens quanto mulheres têm direito à pensão por morte quando falece o segurado. Mas havia toda uma discussão com relação ao período entre a Constituição de 88 e de 91, que o INSS entendia que, por a mulher não ser segurada pela legislação anterior, o homem não poderia ser dependente de uma não segurada. E aí não reconhecia o direito à pensão por morte em caso de falecimento da mulher no período de vigência entre a Constituição e a Lei nº 8.213, apenas reconhecendo a partir da Lei nº 8.213. Tem uma súmula da Turma Regional de Uniformização da 4ª Região, nº 11, em que diz que o marido ou companheiro de segurada falecida não inválido não faz jus à pensão por morte caso o óbito tenha ocorrido antes da vigência da Lei nº 8.213. Porém, o Supremo Tribunal Federal, em 2011, sacramentou o assunto e disse, uniformizou e pacificou no sentido de que é devido sim, é devida sim a pensão por morte ao homem tendo a mulher agricultora falecido antes, entre o período da Constituição e a Lei nº 8.213. O Recurso Especial de nº 352744, Recurso Extraordinário 352744, Relatoria do Ministro Joaquim Barbosa. Basicamente, fundamentando que a Constituição é quem conferiu direitos iguais a homens e mulheres e essa diferenciação já não seria mais admitida a partir da nova Constituição, da nova legislação. Com relação ao auxílio-reclusão, é devido nas mesmas condições da pensão por morte aos trabalhadores rurais, inclusive segurados especiais, sempre lembrando que no auxílio-reclusão é preciso verificar a última remuneração do trabalhador quando for empregado, não pode ser inferior, aliás, não pode ser superior a R$ 915. Mas, com relação ao segurado especial, não ocorre esta verificação. O salário maternidade somente foi instituída para as seguradas especiais em 1994, mas ainda hoje permanece uma dificuldade que é no sentido da comprovação da atividade quando, por exemplo, o casamento ocorre ou ela tem um período de atividade com o pai e outro período com o companheiro, marido, que às vezes não tem um documento de cada um destes períodos. Então, nesse sentido, às vezes há problemas. O salário família é devido aos empregados rurais, sem nenhuma restrição, da mesma forma que aos empregados urbanos, mas aos segurados especiais, somente aos aposentados a partir de 55, 60 anos, desde que tenham filhos menores de 14 anos. Não é muito comum, mas às vezes ocorre também nessa situação. Com relação ao valor dos benefícios rurais, os segurados especiais, em regra, recebem um benefício de salário mínimo, porém, se eles contribuírem facultativamente, na forma prevista, permitida pelo artigo 25, parágrafo 1º da Lei 8.212, eles poderão ter direito ao benefício com base na média das contribuições. Se assim o fizerem, se contribuírem facultativamente, aplica-se a eles todas as demais regras de cálculo do benefício, salário de benefício, com base no salário de contribuição, fator previdenciário, enfim, todas as regras gerais que se aplicam aos demais segurados. Quando se trata da aposentadoria híbrida, ou seja, aquela aposentadoria por idade, aos 60 anos para a mulher, 65 anos para o homem, sendo parte do período utilizado rural, parte do período urbano, para fazer o cálculo do benefício, usa-se as contribuições efetivamente vertidas, o salário de contribuição da atividade urbana, e o período de segurado especial atribui-se salário mínimo. Então, se uma pessoa, por exemplo, trabalhou os últimos 10 anos na atividade urbana, ganhando R$ 2.000, e antes disso teve 5 anos de atividade rural como segurado especial. Então, esses últimos 10 anos, eu vou colocar o valor de R$ 2.000, e o período anterior, o valor do salário mínimo da época, e aí faz a média da mesma forma que se calcula o benefício para os trabalhadores urbanos. Logo no início que a lei foi publicada, alguns autores disseram que esse benefício só seria de salário mínimo, mas não é isso que diz a lei. O artigo 4º, aliás, o parágrafo 4º do artigo 48, expressamente prevê como se dá o cálculo do benefício, neste caso, da aposentadoria híbrida. Quando se trata de contribuintes individuais que verteram contribuições para a Previdência Social, o que é muito raro, usa-se a média das contribuições, da mesma forma que os trabalhadores urbanos, ou seja, leva-se em consideração o valor sobre o qual efetivamente ele contribuiu. Já daqueles contribuintes individuais, geralmente equiparados a assegurado especial, assim considerados pelos tribunais, que não verteram contribuições, terão direito, pelo menos, ao benefício de um salário mínimo. E os empregados rurais têm direito ao benefício calculado com base na média das contribuições. Da mesma forma que os demais empregados, também aplica-se a regra geral, média das contribuições, fator previdenciário, 80% maiores salários de contribuição, excluindo os 20% menores salários de contribuição. Bem, vamos às perguntas dos nossos universitários. Sra. Ejane, quais são os problemas de acesso aos benefícios dos trabalhadores rurais? Bem, se nós aplicarmos a legislação previdenciária, da forma que nos vimos até aqui nestas cinco aulas, se o INSS aplicar a sua instrução normativa, não deveria ter problema de acesso. Mas, infelizmente, um dos problemas é que o INSS não aplica a sua instrução normativa de um modo geral, muitas vezes descumpre, coloca condições que não estão previstas na lei, coloca, eu digo, desde que, a cada pouco, né, coloca objeções à aplicação daquilo que está na lei. Embora a gente ainda tenha um pequeno problema de comprovação da atividade, na grande maioria dos casos, esse não é o problema. A pessoa tem documentos, alguns documentos de prova, para comprovar os períodos de atividade rural. Mas, a aplicação, por exemplo, desses períodos intercalados de atividade, a soma desses períodos intercalados, não deveria ser um problema, porque isso está previsto na normatização. Então, infelizmente, as pessoas ainda precisam buscar o judiciário para ter o seu direito garantido. dados da Advocacia Geral da União, de 2009, 30% dos benefícios discutidos judicialmente no Brasil são de matéria rural. Tamanho é o... Tamanha é a controvérsia ainda em torno dos benefícios rurais. Próxima questão. Professora, para reforçar, o segurado especial, ele tem direito ao auxílio-acidente? Muito boa pergunta, porque o auxílio-acidente, ele pode decorrer tanto de um acidente de trabalho, como de um acidente de qualquer natureza. Então, em qualquer das duas situações, o segurado especial tem direito ao auxílio-acidente. Não só quando decorrente de acidente de trabalho, mesmo quando decorrente de acidente de qualquer natureza. Nesse sentido, reforço o disposto no parágrafo 2º do artigo 18, no artigo 19 da Lei nº 8.213, no artigo 25, inciso 2, da Lei nº 8.212, e ainda no artigo 104 do Decreto nº 3.048. Bem, na aula de hoje, então, nós vimos os principais benefícios a que os segurados especiais têm direito, partindo da Constituição Federal, que prevê a aposentadoria por idade. Vimos também auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, auxílio-acidente, salário-família, auxílio-recusão, pensão por morte. Então, todos os benefícios a que os segurados têm direito. Inclusive, vimos que a aposentadoria por tempo de contribuição não é um benefício a que o segurado especial tem direito, a não ser que ele recolha contribuições facultativas. Somente neste caso, ele teria direito à aposentadoria por tempo de contribuição. Nós queremos lembrar mais uma vez que, para os alunos que tiverem dúvidas, podem mandar e-mail para saberdireito arroba stf.jus.br pedindo sempre que identifique a aula e o professor para que fique mais fácil localizar o professor para responder o questionamento. Quem quiser rever as aulas, é só acessar www.youtube.com.br saberdireitoaula. Convidamos também para assistir aos outros programas da Família Saber Direito pelo www.youtube.com.br saberdireitoresponde e também www.youtube.com.br saberdireitodebate. E assim nós encerramos, agradecendo mais uma vez a participação do Edson, da Adriana e do Valmer. Encerramos as nossas aulas sobre benefícios rurais. Agradeço muito a todos os telespectadores que assistiram este curso todo, estas cinco aulas sobre os benefícios rurais. Muito obrigada. Legenda Adriana Zanotto